Tchu-tchuá, 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 uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Tchu-tchuá, tchu-tchuá, uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Tchu-tchuá, tchu-tchuá, uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Dez pra cima! Tchu-tchuá, 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 uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Dendo pra cima! Cabeça pra trás! Tchu-tchuá, tchu-tchuá, uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Dedo pra cima! Cabeça pra trás! Tchu-tchuá, 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 uá, uá Pede pinguim! Tchu-tchuá, 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 uá, uá Tchu-tchuá, 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 uá, uá, uá Atenção! Companhia! Braço esticado! Punho fechado! Dedo pra cima! Cabeça pra trás! Bumbum para trás! Pede pinguim! Liga pra fora! Da-da-da-da-da-da-da-da-da Tá dormindo, tá dormindo Poco Jó, Poco Jó Soa o sininho, soa o sininho Dindandom, dindandom Tá dormindo, tá dormindo Poco Jó, Poco Jó Soa o sininho, soa o sininho Dindandom, dindandom Tá dormindo, tá dormindo Poco Jó, Poco Jó Soa o sininho, soa o sininho Dindandom, dindandom Tá dormindo, tá dormindo Poco Jó, Poco Jó Soa o sininho, soa o sininho Dindandom, dindandom Cinco passarinhos Passarinhos Passarinho disse quando ele viu Passarinho sobe pro ninho por favor Quatro passarinhos pulavam no seu ninho Um tropeçou e do ninho ele caiu Passarinho disse quando ele viu Passarinho sobe pro ninho por favor Três passarinhos pulavam no seu ninho Um tropeçou e do ninho ele caiu Passarinho disse quando ele viu Passarinho sobe pro ninho por favor Dois passarinhos pulavam no seu ninho Um tropeçou e do ninho ele caiu Passarinho disse quando ele viu Passarinho sobe pro ninho por favor Um passarinho pulava no seu ninho Ele tropeçou e do ninho ele caiu Passarinho disse quando ele viu Passarinho sobe pro ninho por favor Nenhum passarinho pulava no seu ninho Nenhum tropeçou e do ninho não caiu Passarinho disse quando ele viu Esses passarinhos pulavam no seu ninho Esses passarinhos pulavam no seu ninho Esses passarinhos pulavam no seu ninho bem melhor Os dançarinhos pulavam no seu ninho Que convidam para a festa Por isso não tem medo Se não dança Halloween Disco, Halloween Disco Não seja chato, move o esqueleto Disco, Halloween Disco Com esse ritmo dançará com medo Hoje os nocebos saem da caverna Eles vêm pra aparecer Para que recebam doces Por isso não tenha medo Se não dançar Halloween Disco, Halloween Disco Não seja chato, move o esqueleto Disco, Halloween Disco Com esse ritmo, dançará com medo Halloween Disco Disco, Halloween Disco Lobisomens e vampiros Múmias, zumbis e caveiras Todo mundo está na pista Com muita... Adelina! Halloween Disco, Halloween Disco Não seja chato, move o esqueleto Disco, Halloween Disco Com esse ritmo, dançará com medo Halloween Disco, Halloween Disco Não seja chato, move o esqueleto Disco, Halloween Disco Com esse ritmo, dançará com medo Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sonequita e Soninho São meus melhores amigos Um está sempre brincando E o outro sempre dormindo Sonequita e Soninho Cada um tem seu jeitinho Um prefere estar voando E o outro prefere o ninho Mesmo sendo diferentes Onde um vai e o outro está Tanto faz que não sejam iguais São amigos de verdade Sonequita e Soninho São meus melhores amigos Um está sempre brincando E o outro sempre dormindo Sonequita e Soninho Cada um tem seu jeitinho Um prefere o rabo E o outro prefere o ninho Sonequita e Soninho São meus melhores amigos Sonequita e Soninho São meus melhores amigos Ovo surpresa Uma cesta cheia Com muitos ovos para descobrir Que divertido Vamos abrir um E a surpresa já está aqui A galinha A galinha A galinha A galinha Que divertido Vamos abrir ombro E a surpresa já está aqui A galinha A galinha E a vaca A galinha E a vaca Que divertido Vamos abrir ombro E a surpresa Qual vai ser? O porco A galinha A vaca E o porco A galinha A vaca E o porco Que divertido Que divertido Vamos abrir ombro E a surpresa Qual vai ser? O cavalo A galinha A vaca O porco E o cavalo A galinha A vaca O porco E o cavalo Ovo surpresa Uma cesta cheia Com os animais Da fazenda Que divertido Foi abrir os ovos Que divertido O urso O surpresa O homenais Que estarei E cori de cori dó A Nina subiu no relógio Deu duas horas E a Nina foi lá e desceu E cori de cori dó O pato subiu no relógio Deu três horas E o pato foi lá e desceu E cori de cori dó E a Nina subiu no relógio Deu quatro horas Até o relógio carinho E cori de cori dó E cori de cori dó E cori de cori dó E cori de coro Tchau.